Olá, fila e deusas! Cá estamos para mais uma receitinha maravilhosa! Aquela receita para aquele café da tarde, ó, aquele cafezinho da manhã sensacional! Agora a pergunta, você já ouviu falar de cuca? Cuca de banana? Não? Ah, não acredito! Hoje teremos cuca de banana! E para você ficar sabendo dessa receitinha na íntegra, eu vou falando pra você, hein? Se inscreva no meu canal, ative o sininho para não perder nadinha, porque aqui no Tata Soares só tem loucura! Hoje é Tata Soares na cozinha, amanhã pode ser as minhas loucuras e muito mais! Vamos para a receita? Gente, essa receitinha, ela é sensacional e gostosa! Para aquelas bananas que estão ali quase para estragar, opa, vamos fazer essa cuca! Mas antes, vamos colocar o nosso forno para pré-aquecer a 180 graus! Porque até o fogo aquecer, você vai fazer a nossa receita! A nossa receita vai ter duas partes! Primeiro vai ser o recheio! O recheio, vamos lá! Eu vou precisar de equivalente a 50 gramas de manteiga gelada, 3 quartos de açúcar, 3 quartos de farinha, 1 colher de chá de canela, E agora dá para fazer o seguinte, você vai juntar todos os ingredientes para que possa formar uma farofa! Ó, a farofa vai ficar assim, vai ficar flocos de manteiga misturada na farinha, no açúcar e na canela! Aí você vai fazer o seguinte, vai deixar reservado, porque agora vamos para a massa! Para a nossa massa, iremos usar um refratário, iremos colocar 50 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 1 xícara mais 1 terço de açúcar, E agora você vai fazer o seguinte, você vai mexer até que a manteiga se dissolva junto ao açúcar! Após ter misturado o açúcar com a manteiga, irei colocar 3 quartos de leite! Após o leite, irei colocar 3 ovos! Mas antes, irei espejá-los, e o refratário para ver se eles estão bons, porque vai que eles são podres, né? E agora é só mexer! Após mexer tudo, iremos usar 2 xícaras de farinha peneirada. Após ter misturado todos os ingredientes, a massa irá ficar homogênea. Iremos acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. Eu já deixei, gente, uma bandeja untada com manteiga e farinha. Essa minha forma tem equivalente a 35 centímetros de altura e 22 de largura. E agora despejar na forma. Eu já deixei 6 bananas pratas cortadas. Elas estão bem maduras, e eu cortei nesse formato. Você pode cortar o formato que você quiser. Caso você possa deixar elas inteiras, também fatiadas, não tem problema. Fica a seu gosto. Após todas as bananas já colocadas em cima da massa, iremos colocar a nossa farofa. E agora, vou levar ao forno. E daqui a pouquinho, iremos ver o resultado. Depois de 40 minutinhos, no forno, iremos tirar. Olha só que maravilha! Está quente, 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 quente. Meu! Não, calma aí, gente. É que está muito quente. Deixa eu pegar o outro pano. Olha que maravilha! Olha a corzinha! Ai, 40 minutinhos no forno. Gente, é... E esse cheiro? Ele cria uma crocância por cima, o gostinho da banana e a massa bem levinha. Vamos cortar? Como vocês poderão ver, a massa embaixo, a banana no meio e o açuquinho, essa crocância. Olha só a fumacinha! Ai! Olha só como fica macio e crocante! Vamos provar? Que nem a Ana Maria Braga. Nossa, gente! Que água na boca! Aquele gostinho de infância! Para quem já comeu cuca! Ai, eu ia ficar apaixonado com essa receita, gente! Muitíssimo obrigado a todos que conseguiram assistir esse vídeo até o final! E uma dica! Aos domingos, lá no meu Instagram, eu, Tata Soares, vou ter essas loucuras ao vivo! Então, vocês não perderem! Vão lá no meu Instagram aos domingos! E vocês não perderem nenhuma outra receita! Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, gente! Não custa nada! Curte aí e dá seu like, que eu dependo muito do seu like que eu poder crescer aqui no meu canal! Muitíssimo obrigado a todos! Um beijo! E fiquem com Deus! tchau! Tchau! E aí,